Determine a área achurada, que é essa parte aqui, da figura abaixo, sabendo que o raio mede 12 centímetros e o triângulo ABC é equilátero, pessoal. Então, vamos comigo, ó. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou ligar esse ponto aqui, vou ligar esse ponto aqui também, certo? E vou calcular esse setor circular aqui, ou seja, toda essa parte aqui. E depois eu vou tirar por essa parte aqui, tudo bem? Então, o que acontece aqui? A área de setor circular é como se eu pegasse πr², que fosse uma circunferência inteira. Esse cálculo seria para uma circunferência de 360 graus. Mas que grau que é esse daqui, professor? Fala para mim. Olha só, como eu tenho um triângulo equilátero, né? Então, se eu separar em 3 aqui, eu vou ter 3 setores circulares com o mesmo ângulo. E uma volta inteira dá 360. Então, se eu pegar 360 e dividir por 3, né? Então, eu vou ter esse ângulo, esse e esse, todos vão ter o mesmo valor. Esse carinha aqui vai ser 120 graus. Então, seria πr² para 360. Só que eu quero saber para 120 graus. Tudo bem? E se você observar também, eu estou querendo calcular 1 terço, né? Porque daqui para cá eu dividi de πr². Então, fica simples, né? Porque é só fazer π vezes o raio, que é 12 ao quadrado, e dividir por 3. Então, 12 ao quadrado vai ficar 144, que dividido por 3. 144π, não vamos esquecer do π. E 144 dividido por 3, 3 vezes 40, né? Dá 120. Então, vai dar 3 vezes 48, né? Então, vai ser igual a 48π. Só que não acaba por aqui, porque eu preciso tirar esse triângulo aqui, que é 1 terço da área desse triângulo equilátero aqui. Beleza? Como que a gente acha a área de triângulo equilátero? A área de triângulo equilátero, a gente pode calcular ela com base vezes altura e dividir por 2. Só que eu não tenho a base. Também não tenho a altura. Só que eu tenho esse raio aqui, que é 12 centímetros, certo? E com base nesse raio aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo achar a altura. Mas como assim, professor? Pensa comigo. Aqui eu vou chamar de apótema. Então, algumas pessoas nunca devem ter visto a palavra apótema, né? Então, apótema é essa distância. Apótema de um triângulo equilátero, ela vai de um vértice até o centro dele. Beleza? E aí, ela tem 12 centímetros aqui. Só que eu sei que aqui eu estou dividido em 3 partes iguais, ó. Esse que é o legal da apótema, né? Que ela é 2 terços da altura do triângulo equilátero. Então, se eu dividi ela em 3 partes iguais, como daqui até aqui tem 12, aqui vai ter 6, aqui vai ter 6 e aqui vai ter 6 também. Então, eu sei que a altura vai ser 18, ó. A altura vai ser 18 centímetros. Beleza? E aí, para não ficar longo também, eu posso fazer pelo teorema de Pitágoras. Eu também sei que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual a 18 centímetros. Beleza? Porque aí eu já consigo achar o meu lado desse triângulo equilátero. Bom, vamos continuar nossa resposta. O 2 vai passar multiplicando. Então, aqui vai ficar L raiz de 3. 2 vezes 18 vai ficar igual a 36, certo? Então, L vai ser igual a 36 sobre raiz de 3. Só que não pode ficar aqui raiz embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Sempre assim. Se tivesse uma raiz de 5 embaixo, eu multiplicaria em cima e embaixo por raiz de 5. Então, aqui vai ficar 36 raiz de 3 sobre raiz de 3, essa raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, certo? Então, o L seria 12 raiz de 3. Pô, bacana, professor! E agora, como eu sei que o meu lado é 12 raiz de 3, eu tenho que lembrar que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Você também pode demonstrar aqui, fazendo a base vezes a altura dividido por 2. Aqui também vai dar a mesma coisa. Mas vamos fazer base vezes a altura dividido por 2? Acho que é até melhor, né? Então, a base, como que eu sei que é o lado? 12 raiz de 3. Então, vai ficar 12 raiz de 3 vezes a altura. A altura, eu já saquei aqui, que é 18, certo? Tudo isso dividido por 2, porque é um triângulo. Beleza? Então, aqui vai ficar como? Simplifica aqui. Vai ficar 9. 9 vezes 12 dá quanto? 9 vezes 10 dá 90. 108 raiz de 3, ó. 108, certo? Raiz de 3. Só que 108 raiz de 3, aí que está. É a área do triângulo inteiro. Só que eu quero 1 terço dela, que é só essa parte aqui. Beleza? Então, eu vou ter que dividir por 1 terço. Só pegando aqui os resultados que a gente achou, com várias continhas aqui, né? Então, aqui foram 4 antes de fazer aqui. Então, vamos dividir esse valor por 3? 108 dividido por 3. Se fosse 90 por 3, daria 30. Ainda tem 18, vai dar 36. Então, a área desse carinha aqui é 36 raiz de 3. Beleza? E agora, professor? Agora ficou fácil a nossa resposta, né? Porque lembra que eu calculei o setor todo, que era 48π? Então, eu vou pegar o 48π e subtrair. 48π menos 36 raiz de 3. Não está bonito, certo? Essa conta aqui, mas como ele não deu o valor de π, a gente pode fechar sim. Mas eu vou pegar o MDC desses números, né? Que é 12. Então, aqui vai ficar 12 que multiplica 4π menos 3 raiz de 3. Aí, como eu estou mexendo com áreas, centímetros quadrados. Está aqui a nossa linda resposta. Bacana, né?